A vida é uma festa, eles são os penetras. O filme brasileiro com a maior estreia do ano. Onde você está de novo? Minha Laura. Não, não! Cadê o velho? Você falou que você tinha várias horas de voo. Várias horas de voo como passageiro. Eu vou te matar, né? Você vai ser o patrinho. Os penetras. Hoje, nos cinemas. Eu vou te matar.